Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula do curso completo de Python aqui no YouTube E hoje nós vamos resolver um probleminha aqui Antes disso, eu gostaria de te pedir para se inscrever no canal, caso você não seja inscrito Temos aí uma marca d'água aqui do lado, você não precisa nem sair do vídeo, é só clicar na marca d'água Que você consegue se inscrever no canal, isso é muito importante para a gente, para o crescimento do canal Para a gente poder continuar trazendo conteúdo gratuito, isso vale também para o seu like Então deixa seu like aí Já deixa agora para não esquecer, se você por um acaso não gostar do vídeo, lá no final você dá o dislike, tira o like e dá o dislike É importante a gente ter esse tipo de resposta de vocês, tanto like quanto comentário Para a gente poder ter um termômetro e saber em que devemos melhorar, beleza? Então é isso aí pessoal, minha rede social também, meu Instagram deve estar aparecendo aqui na tela Então eu espero vocês lá também, beleza? Agora aqui para a aula, quando eu executo o nosso joguinho, nós estamos criando um joguinho simples Quando eu clico em play, ele executa numa boa O problema aqui, que nós vamos resolver é o seguinte Perceba que se eu clicar no lugar onde o play está, ele reinicia Mas isso não deveria acontecer, porque se eu já dei o play, esse botão de play só deve voltar aqui a funcionar Depois que eu perco minhas 3 vidas, certo? Então isso é um problema, porque toda vez que eu clicar aqui acidentalmente, por exemplo Eu vou acabar reiniciando o jogo e zerando todos os status do jogo, né? As vidas, etc. A gente ainda não viu aqui nada de pontuação, vidas e tal, ainda vai ter, né? Mas isso aqui zeraria todo o status do jogo, tá? Isso é um problema e nós temos que resolver Como que nós vamos fazer isso? Então vamos lá Fechando aqui Nós vamos aqui em Game Function A solução é bem simples, tá? Bem, como que nós vamos resolver? Aqui em Check Play Button É a função que nós criamos para checar se está sendo clicado ali no botão, correto? Se você clicar no botão, ele vai entender como verdadeiro, né? Ou seja, if, se isso aqui ocorrer Se isso aqui for verdadeiro Ele vai executar, então, todas as linhas aí que resetam o nosso jogo, tá? Só que, veja bem Não basta apenas eu clicar no local onde fica o botão Porque se eu fizer isso a qualquer momento, do jeito que está aqui, ó Se eu fizer isso a qualquer momento Ele vai reiniciar a qualquer momento Ou seja, eu preciso fazer com que isso funcione somente Quando o jogo não estiver ativo Ou seja, quando o Game Active for falso Ou seja, ele só vai iniciar se Ocorreu o clique no botão E se o jogo estiver com o Game Active em falso Se tiver true Ele não executa isso aqui, beleza? Ele não reinicia nada Vai ser como se ele não existisse lá Bem Antes nós vamos fazer o seguinte, tá? Deixa eu dar um enter aqui Vamos para o código agora, né? Eu vou criar uma variável Para eu jogar aqui esse Todo esse... isso aqui, olha Play, Button, Rect, tal Eu vou jogar todo esse trecho aqui Para dentro dessa variável De maneira que esse if não fique tão longo, tá? Poderia deixar assim também sem nenhum problema Mas vou criar essa variável aí A variável vai se chamar Button Underline Clicked Deixa eu fechar esse aqui Pronto E aí eu jogo essa... Essa função aqui Colid Point Para dentro Desse Button Clicked Que era o que a gente estava fazendo aqui no if Então se houver um clique ali naquela região Do botão Ele vai Passar a ser true Esse Button Clicked vai ser true, tá? Então vamos lá Ou seja Eu tenho então Button Clicked Como uma das condições Que eu preciso, tá? Até agora O código está do mesmo jeito Não mudou nada Se eu executar Vai acontecer exatamente A mesma coisa Que estava acontecendo antes Eu preciso apenas Colocar mais uma condição aqui, tá? And Ou seja Se acontecer isso E o que eu vou colocar agora Só que Lembre que Game Active No caso A condição Quando eu coloco aqui Ele verifica se aquela condição Ela é verdadeira Para eu verificar o contrário Eu preciso colocar o Not Beleza? Então ele vai verificar Se essa condição é falsa Porque eu tenho um Not ali na frente Ele verifica o contrário Por causa do Not Eu preciso verificar Se a condição State Game Active É falso Ou seja Ele só vai executar O que está dentro desse if Que é o restart E o reset Do nosso Do nosso jogo A partir do momento Que eu tiver O clique no botão E O Game Active Não for verdadeiro Ou seja O Game Active For falso Beleza? Vamos verificar agora Como é que está isso aqui Vou lá em Game Ou melhor Vou em AlienVersion E Vou executar E agora Eu vou dar o play aqui Nós vimos aqui Que a frota de alienagens Desceu um pouco Vamos clicar aqui no meio Para ver o que acontece E Nada acontece Ele só vai de fato Voltar a funcionar Quando o botão play Aparecer aqui Que é quando O Game Active Vai passar a ser Falso Beleza? Vamos verificar isso aí Vou dar um pause aqui E quando estiver no final Eu volto Pronto Essa é a última vida Teoricamente Ele tem que voltar Se eu clicar aqui Nada acontece E agora Pronto O botão de play Apareceu novamente Se eu clicar Ele reinicia o jogo Então nós cumprimos O nosso Objetivo Dessa aula Beleza? Deixa eu fechar aqui Ainda temos tempo Dá tempo de Passar mais uma coisinha aqui Aproveitar para resolver Mais um probleminha Deixa eu executar novamente aqui Tá? Então vamos lá Quando eu clico aqui em play Olha o problema A minha setinha aqui Do mouse Ela continua aparecendo Isso também não é bacana O ideal seria Ocultar isso aqui Como que eu faço isso? Então vamos lá Fechei ali Lá em Game Functions Aqui ainda em Button Clicked Ou melhor Perdão Check Play Button Eu vou vir aqui No momento em que eu clico No botão De play No momento em que ele Reconhece o clique E ele vê que o jogo Não está ativo Então ele reinicia o jogo No momento em que ele Fizer isso Antes de De qualquer outra coisa Eu vou ocultar o mouse O botão A seta do mouse Como que eu faço isso? Então vamos lá Deixa eu só Colocar aqui Um comentário Oculta o cursor Do mouse E logo abaixo Aqui eu vou colocar A função Pygame .mouse Set Underline Visible E aí eu vou passar Aqui o valor Falso Beleza? Isso aqui vai resolver O problema Mas vai trazer outro Eu vou Executar Para a gente ver O que vai acontecer Beleza Sumiu O botão A seta do mouse Desapareceu Eu vou Simplesmente Pausar aqui O vídeo Para a gente ver Até o final Como vai ficar Bem Agora a gente está Na última vida Vamos ver O que vai acontecer E eis que surge O nosso problema O nosso mouse Não aparece mais Na tela Ele existe Na tela Vocês perceberam Que eu consegui Clicar Mas eu fui Por intuição Eu não fui Eu não cliquei Ali Simplesmente Por estar vendo Ele desapareceu Da tela Eu não consigo Mais vê-lo E ele não aparece Mais Ele não volta Em mais Em momento algum Isso não é legal Isso não é bacana Deixa eu fechar aqui O que nós temos Que fazer Nós temos que fazer Com que ele volte A aparecer Quando O jogo Estiver parado Estiver com Aquela Com aquele valor Falso Lá em Game Active E como que eu faço isso Vamos lá Voltando aqui Para Game Function Eu tenho essa função Aqui Eu vou só copiar E aí eu vou lá Para aquela Para aquela Para aquela função Que a gente criou Que ele verifica Lá quando acabam As vidas Da Da nossa nave Aqui ó Chip Hit E aqui em else Ele passa O Game State Aqui Ou melhor State Game Active Para false Nesse momento Aqui Acaba o jogo Tá Então aqui É a hora Que eu vou passar O mouse Para true Novamente Beleza E agora Eu vou executar Novamente Para a gente ver Como é que está Isso aqui O mouse aparecendo Vou pausar O vídeo Vamos lá Última vida Vamos ver agora O que vai acontecer Se o mouse vai voltar Vai aparecer aqui Beleza Está aqui A setinha do mouse Novamente na tela Então é isso pessoal Deixa eu fechar aqui Fechar aqui Não esqueça De deixar o seu like Caso você não tenha Deixado ainda E Se inscreva Caso você ainda Não seja inscrito Para ajudar o canal A crescer E continuar Trazendo conteúdo Gratuito Para o pessoal Beleza E também Não deixe de compartilhar O seu compartilhamento É muito importante E o seu comentário Também É a forma de incentivar O canal A continuar E também A forma de a gente Ter um termômetro Para saber Em que devemos Melhorar aqui Beleza Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado Um grande abraço E até a próxima aula Tchau 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 Tchau